Enquanto Casa Civil, como uma secretaria que trabalhou no diálogo com os bombeiros, eu queria ressaltar a importância que foi a construção desse processo. Um processo que iniciou o aumento de vagas para a corporação dos bombeiros já em 2011. Pois o gabinete digital trabalhou, fez uma consulta, colocou essa problemática para dentro do governo. E nós, Casa Civil, Casa Militar, Comando da Brigada, construímos esse processo no longo desses dois, três anos, essa desvinculação. O fato de nós termos a autogestão ou a gestão do Corpo de Bombeiros, ela faz com que o bombeiro tenha maior autonomia, tenha maior liberdade para fazer os seus investimentos, para fazer, por exemplo, o currículo de formação dos seus servidores, para buscar no mercado os servidores que têm um perfil mais adequado, Hoje nós temos ainda quatro estados vinculados, onde o Corpo de Bombeiros está vinculado, a Polícia Militar, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia e São Paulo. E o Rio Grande do Sul dá um novo passo nessa cronologia, nessa questão da gestão política e estrutural da segurança pública. Isso é uma discussão que ocorre há mais de 80 anos. Então, para nós, esse é um marco histórico, porque pela primeira vez no Estado, na história do Rio Grande do Sul, um governo acaba protocolando um projeto de desvinculação, ou seja, de independência do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar. Concretizado a eleição do governador Tarso Genro, ele abriu essa discussão através do Gabinete Digital, onde a BRG teve uma participação também com a Associação de Oficiais da Brigada Militar e demais comandantes da Polícia e do Corpo de Bombeiros, onde tivemos uma série de debates, onde participou toda a Secretaria de Governo, onde, naquele momento, entregamos documentos oficiais, onde nós tivemos apoio da FAMURS, OAB, CREA, Federação, demonstrando que esse tema foi discutido com a sociedade gaúcha. Então, o principal diferencial de outros movimentos do passado é que essa discussão veio de fora para dentro, onde a sociedade inseriu-se e, de fato, mostrou que o melhor caminho seria o Corpo de Bombeiros se tornar independente, como ocorre já nos demais estados do Brasil. Abertura Abertura A CIDADE NO BRASIL